Oi, gente! Boa noite! Estamos aqui para começar a primeira live do nosso programa Entre Pais Sanos. Quem já nos conhece, esse programa é um programa de TV onde é passado o universo gaúcho, música, culinária, lida campeira, rodeio, história, turismo. E a gente exibe num canal aberto aqui em Pelotas e ele também pode ser assistido em toda a região sul pelo canal 18. E quem tem a net pode assistir também pelo canal 9. Só que por causa dessa pandemia, ele está sendo reprisado. Então, todas as edições do programa Entre Pais Sanos, ele está sendo reprisado. E aí surgiu a ideia da gente fazer o programa Entre Pais Sanos ao vivo e ter a oportunidade de entrevistar essa galdeirada de todos os locais do mundo. Até porque eu estou aqui na minha casa, é a minha churrasqueira aqui de casa, e o artista vai estar na casa dele e vocês, cada um na sua casa. Todos protegidos, todos se divertindo muito, porque é um bate-papo, é muita música, muita trajetória legal, muitos artistas especiais, cada um com sua vivência, cada um com o seu estilo. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu já estou gostando muito, dessa estreia, dessa ideia de que todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, não esqueça, anote aí na sua agenda, vai ter uma live com o programa Entre Pais Sanos. E a gente já está com esse mês que vem, agora maio, lotada. Todas as quartas-feiras já tem um artista especial, que aos poucos a gente vai estar divulgando para vocês. E hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com um artista que eu já venho tentando levar para o estúdio, mas que não consegui. Inclusive, ele estava com o show marcado praticamente na véspera desse isolamento total que a gente teve e que ele iria fazer o programa com a gente. Eu já conversei, eu já divulguei. Ele é um dos melhores artistas do Rio Grande do Sul. É um cantor pra lá de especial, que canta o regionalismo, o nativismo romântico. É, ele toca o coração da gente como ninguém. Eu estou falando, é claro, de Jairo Lambari Fernandes. Ele é especial. Quem já segue ele sabe do carisma, da simplicidade, da humanidade que esse artista tem. Ele conversa com todo mundo de forma de igual para igual, simples, atende todo mundo. E eu procurando um pouco sobre a vida do Lambari, eu descobri coisas assim que eu acredito que até vocês que seguem ele não sabem. Mas ele vai estar aqui com a gente e vai contar um pouco dessa trajetória. Vai falar um pouco e é claro que vai nos deliciar, vai cantar e vai nos emocionar. Inclusive, eu até estava dizendo pra ele, pra Mari, que é a esposa dele e é também assessora de imprensa, que eu não sei até se eu vou aguentar e não chorar, porque são letras maravilhosas. Ele vai contar o porquê dessa escolha, desse lado todo romântico, que a gente se enxerga, que a gente não vê nos outros artistas. E ele, então, segue essa vertente do romantismo, que canta maravilhas, que nos emociona. A gente, inclusive, já viu várias pessoas fazerem videoclipes com a música dele, fazer homenagens pra outras pessoas com a música dele. Esse letrista, compositor, intérprete e que tem aquele timbre só dele. Aquela interpretação que, quando começa, a gente diz, é o Lambari. Ninguém consegue imitá-lo, ele tem uma emoção na voz, na letra. E ele vai contar isso pra gente e cantar muito, porque a gente quer se divertir nessa quarta-feira, que, geralmente, era um dia onde os homens e também as mulheres assistem futebol. Agora não tem mais, por causa dessa pandemia. Então, a gente vai alegrar vocês. Vocês vão poder participar, pedir música, interagir, perguntar. Podem perguntar pelo programa, perguntar pra gente. Vai perguntar pra ele diretamente. E a gente vai estar, então, fazendo toda essa conversa com vocês e tentando levar um pouco de alegria, já que a gente está nessa pandemia, alguns lugares, muitos casos e a gente segue. Fique em casa. Só saia se você precisar. Se você tiver urgência, use máscara. Fique distanciado, cerca de dois metros. A galderiada diz duas capivaras, dois caprichos de diferença entre uma pessoa e outra. Aqui em Pelotas mesmo, existe um decreto onde as pessoas só podem entrar no comércio com a máscara, porque isso é uma proteção pra gente e uma proteção pra um outro. Respeite, porque não é brincadeira, a situação está se complicando, porque está chegando o inverno, o frio. Então, todo cuidado é pouco. Lave bem as mãos, se higienize, use bastante sabão, álcool, gel. Você tem que se proteger e que a gente vai passar por isso. Vai passar e vai passar lindamente. E os gaúchos, os artistas gaúchos estão dividindo a casa deles, o tempo deles com vocês e fazendo um pouco melhor dessa vida. E eu estou recebendo aqui quem está participando, a Adri Viana, a Elisa, o Gerson Valinho, o Adelton Ferreira, o Denis Marques, Alexandro Previles, Simone Nunes, Diego Veinert. Olha, tem uma galdeleada aí, gente. O Marcelo Oliveira, o Gustavo Soares, a Rebeca, o Jairo Lambari, inclusive já está aí, Jairo. Vamos lá, então. Vamos começar essa live. A Vera Nunes, o Rodrigo Ruschel. Vamos ver, então, se a gente achou o Lambari aqui para o Guilherme Morales. Vamos ver aqui onde é que está o Lambari. Se ele já fez a solicitação aqui. Vamos ver. Onde é que está o nosso Lambari? Guilherme Morales. O Luan está perguntando cadê o Jairo, ele está aqui. Agora a gente vai ver aqui se já chama ele. Vamos achar o Jairo Lambari aqui, o nosso entrevistado. Nosso entrevistado de hoje. Está aqui o Jairo Lambari. Vamos convidar ele aqui. A gente já convidou o Lambari que está entrando com a gente. E aí, Lambari? E aí, Fernanda? Eu vi que tu está rateando faz horas aí. Eu estou te esperando faz tempo aqui. Quem tem que me chamar é tu. Mas tu é que nem eu. Se a Mari não me xer, se a Mari não quiser para mim, eu não consigo adicionar ninguém. Eu sou zero, zero à esquerda. E tu é do mesmo meu partido. Que honra estar contigo. É um prazer enorme. Estou falando direto de Cachoeira, daqui da casa da minha sogra, onde eu estou há dois anos e meio. Pelo jeito, não vou mais embora. Ela está apavorada comigo. Mas a dona Suzana é um amor de pessoa e ela tem nos relevado. E é um prazer enorme estar junto com vocês e poder cantar um pouco, conversar um pouco. Eu adorei a sua forma de fazer um programa assim, sem um roteiro, sem um critério, sem regras. E eu acho que assim fica mais gostoso e mais... Sai mais a moda campeira mesmo. Exatamente. O Lambari, eu queria te agradecer muito. Porque no início eu contei que a gente já tentou várias vezes fazer esse programa no estúdio. Mas nada é por acaso. Então, até na véspera, praticamente, do isolamento, quando começou, tu tinhas um show aqui. E aí a gente teve que cancelar, cancelou o show, cancelou tudo. E é claro que nessa abertura, nessa primeira live, que eu ainda estou meio me tateando, como tu falasse, tinha que ser contigo, porque tu és um artista, nossa, pra lá de especial mesmo. Eu te agradeço imensamente por tu teres aceitado o nosso convite e estar aqui, entre paisanos, né? Uma honra. A gente, como tu disse, a gente fazia tempo que vinha se conversando pra gente fazer o programa e sempre tinha um empecilho ou alguma coisa. O grande problema das nossas tocadas em pelotas, que normalmente a gente tem um show antes, um em pelotas e um depois. Então, normalmente a gente toca e já pega estrada. Então, fica muito difícil assim, né? Então, era pra ser na live. E a gente conversou durante a semana e eu te falei que a nossa profissão é a primeira a parar, né? E a última a voltar a trabalhar. Então, a gente tá fazendo live. É, Alambari. Exato. A gente tá criando outros tipos de formas pra poder ganhar o pão de cada dia. E é por aí o caminho. Eu acho que a gente tem que se reinventar. Tenho certeza absoluta que tudo vai ser diferente depois que tudo isso passar. Tudo vai mudar. Não vai ser mais como era, né? E a gente tá se reinventando, né? E, inclusive, gente que tá nos assistindo, a gente também tá se reinventando. Porque não temos como colocar os músicos no estúdio, né? Então, a gente tá reprisando os programas que a gente já tinha gravado. E agora, também, assim como tu, a gente tá também atrás de patrocinadores. Como eu sei que tu estás e já tem alguns que estão te patrocinando, porque a gente vive disso, né? E até eu gostaria que tu falasse já de alguns deles que estão te apoiando. Eu tenho o Lajineteada, né? Tá aqui ela. Lajineteada é a marca que me veste. Então, eu passei a ser um bonitinho, que é um feio bem arrumado, né? Feio bonito, que é o cara que nasceu com a beleza. Isso é coisa que eu não vi até hoje. Tô com 52 anos. Em mim, eu tô falando, né? Então, a Lajineteada fez com que eu me apresentasse muito melhor do que eu me apresentava antes. Então, eu sou muito grato à Lajineteada por me vestir, né? E eu tenho o maior orgulho de carregar essa marca no peito aqui, ó. Carrega um lado do coração. E aí, eles também têm que ter um baita orgulho, porque te levar são somente os bons. Sabe que a família Lajineteada é maravilhosa. Eu sou muito grato por eles me permitirem fazer parte dessa família Lajineteada. É a distinção. Se os amigos aí que gostam de uma pilxa bonita, procurem nas lojas em Pelotas, aí na volta de Pelotas, aí, né? Essa marca. Se a empresa lá que tu gosta, que tu compra sempre, que tu é cliente, não tem ainda... Pede pra eles entrarem em contato com o pessoal da Lajineteada, que é impressionante. Coisa buena. Coisa buena. Eu visto o pilxa já há 40 e tantos anos, né? Mas igual a Lajineteada, não conheço. Então, eu quero conversar contigo, porque eu dei uma lida sobre a tua vida, um pouquinho. Tá, mas tu leu só a parte boa, né? É, o que dá pra comentar, eu acho. O que dá pra ser publicado, né? E aí, Lambari, é o seguinte. Tu és de cacequi, né? Filho e criado no cacequi grande. No cacequi. E eu te assisto e tu tá sempre dizendo, meu querido, cacequi, tu adora mesmo tu morando em outra cidade. Tu tens esse contato com o campo desde pequeno ou não? Como é que se dá de ter um contato com o campo? Não, eu sou, eu nasci na cidade, né? Eu venho de uma família de 10 irmãos, são eu e o meu irmão e mais 8 mulheres, né? E meu pai relogioeiro, minha mãe lavadeira, né? E uma família muito humilde, muito simples, né? Só que nunca faltou nada pra nós. Porque a gente tinha tudo. Principalmente amor do pai e da mãe, assim. E a gente sente muito, assim, deles não estarem mais com a gente. E a gente tem essa coisa de querer que as pessoas que a gente ama se perpetuem junto com a gente. Não é assim, a vida não é assim. Faz parte do egoísmo nosso, né? E viemos de uma família simples, muito, muito, muito simples. E meu pai e a minha mãe são adventistas, né? Então eu me criei nesse meio da igreja, ouvindo os hinos da igreja, ouvindo música sacra. E me interessei muito pela música, assim, né? E daí comecei a ir pros botecos com 12, 13 anos. Eu ia pros botecos ver o que os caras faziam no braço do violão aqui, né? Eu me encantava com aquilo. E comecei a estudar numa revistinha. Eu comprava uma revistinha chamada Canto Sum. Alguém me disse que ela ainda existe nas revistarias, né? Eu cheguei a iniciar a tocar violão e usava essa revistinha. Eu sou formado pela Canto Sum. Eu não sei nada, tipo assim, de música. Eu nunca estudei música. Eu nunca estudei canto. Porque, na verdade, eu sou um compositor. E quando eu comecei a compor, ninguém queria cantar o que eu fazia, porque ninguém me conhecia. E eu fui obrigado a cantar. Pois eu quero saber isso. Tu começasse a compor com uns 16 anos, é isso? Eu comecei a compor cedo. Não lembro a data, a idade. Assim, não lembro direito. Mas eu, na verdade, sou um compositor nato. Eu componho. Eu não sou um intérprete. Sou um intérprete por necessidade, porque ninguém queria cantar o que eu fazia. Entendeu? E eu queria ir num festival. Não era um sonho, era um objetivo. Eu vou pra lá e vou subindo esse pau. E levei cinco anos pra passar minha primeira canção num festival, mas nunca desisti. Às vezes eu vejo essa gurizada nova aí, compondo, e mandando pro festival, e daí não passa. E é muito natural. Nada é fácil, né, Lambari? Na vida a gente tem que... Não, é verdade. Só que daí tu te depara assim, ó. Eu lembro que, na minha época, assim, ó, era o João de Almeida Neto, César Passarinho, João Chagas Leite, os negovéios da coisa, entendeu? E eu disputando um espaço com os caras que já... Já estavam há tempo ali, já tinham feito o nome deles, e pra mim eram meus ídolos, assim. Eu queria subir lá no meio dos caras. E nunca desisti, assim. Sempre foi, foi, foi. Cinco anos tentando. Cada festival que tinha, eu mandava música. Não passava, mandava de novo. Mas não tinha esse lance de ficar criticando, os caras, ah, não passaram a minha música, sempre os mesmos. Não. Não é assim. Só que nesses cinco anos, houve um amadurecimento, houve um crescimento dentro do que eu fazia, e as pessoas começaram a olhar com outros olhos. Porque eu já tava meio conhecido nas triagens, assim, porque sempre tinha música minha. Mas ninguém me conhecia. Eu digo assim, conhecer, por ter quantidades de música, assim, mas ninguém sabia de onde é que eu era, nem... E foi assim. E aos poucos... Mas, Labari, será que foi... Porque tu abriste um espaço que não existia, que a pessoa não conhecia, o pessoal não conhecia o festival, que é esse romantismo. Por que esse romantismo, esse teu lado pro romântico, nativista, regional? Eu sou um canceriano, né? Eu sou 13 de julho. Por aí já te explico um pouco o porquê de ser romântico, assim, gostar. Gosto desta relação interpessoal, né? Desta coisa do ser humano, de gostar, querer bem, ter apego. Isso mexe comigo porque o ser humano é muito louco, assim, né? Eu queria muito ter feito psiquiatria ou psicologia. Tá entendo. Não, não, não. Com 52 eu não... Mas não, mas Deus livre. Não fecha um ano de faculdade. Psicologia? Não, não. Não, não. Tá fora de questão de jamais estudarei, não quero mais saber. Vem música. Não tenho... O Joaquim Velho, que é meu acordeonista, é o Felipe Radins, que é meu baixista, são o Márcio Rosado, que a gente toca junto, é meu compositor. Tudo é fera, fera. O ruim ali sou eu. E eles já quiseram me ensinar, assim, e eu não tenho mais paciência, sabe? Eu tô muito velho pra isso. Tu é autodidata. Escorri rindo, rindo, né? Tu é autodidata? Tô na metade da vida. E não, na verdade, eu não me considero autodidata porque a minha música é extinto, assim, né? Eu nunca estudei nada, mas tenho uma linha de composição que eu faço, que eu gosto de fazer e não tenho preocupação com nada. Nada. Não tenho. Não me preocupo. A única preocupação que eu tenho é de não decepcionar as pessoas que gostam do que eu faço. E isso eu me preocupo toda hora, todos os dias, cada vez de compor, cada vez de pegar o violão. A gente tem uma arma que é a nossa música. E a música é nossa até a gente fazer ela. Depois ela é das pessoas. Ela vai fazer a trilha sonora da vida das pessoas. E eu sempre digo, assim, tem um amigo que uma vez me disse assim que os compositores, nós, compositores, temos o péssimo hábito de nos intrometer na vida das pessoas e colocar ali, às vezes, a história da pessoa, assim, e eles vão se achar ali. Isso é maravilhoso. Um dia eu contando, conversando com o Guxo, depois dos romances... É o autor dos romances, né? O Guxo Teixeira, autor de todos os romances, de Por Um Abraço, ainda esses dias, tantas canções, Colorado e Miflor, tantas músicas, tantos presentes que o Guxo me deu. Sou eternamente grato a ele, um querido amigo. Sou muito fã dele. E um dia eu conversando com o Guxo, depois que ele compôs os romances, o que apareceu de Mariano, crianças, nascidas com o nome de Mariano. Rosa Flor. Maravilhoso. Por isso que eu digo que a gente tem uma arma na mão, a gente influencia as pessoas, a gente faz parte da vida das pessoas e a gente tem que ter muito cuidado, muito critério na hora de compor, né? E eu acho que a gente tem que ter muita coerência e isso é extremamente importante, e eu me preocupo muitíssimo com isso, né? É formador de opinião, né? Acaba que a gente é formador de opinião, né? Exatamente, exatamente. E eu me preocupo com isso, assim, tenho o maior respeito, a maior gratidão às pessoas que nos acompanham, tem amigos aí que nos acompanham há anos, assim, estão junto com a gente. Agora, está assistindo com a gente aí, Adriano Leal, lá em Quaraí, meu de bom, quero mandar um abração para ele. Estão mandando aqui, eu estou lento, lento, de boca. Seguido, a gente está junto, o Adriano, a Mari e a Mana, um beijão para vocês. Estou louco de ter saudade e assim que terminar essa loucura, eu vou aí, porque eu estou com saudade de vocês mesmo. Muito, muito. Tem o Valdir do Paraná, a gente manda um beijão. Ô, Valdir, abraço. O Paraná. Fran Andrade está pedindo para cantar normaço. Canta por um abraço. o, deixa eu ver mais. Não tenta ler todos que tu não vai conseguir. É uma loucura. Cláudia Zambuja assistindo lá do Herval. Vem, Abração, Cláudio. Herval é terra do rincano, Aí o Eduardo manda um abraço para as Canas Vieiras. Nossa, Canas Vieiras. Canas Vieiras. Tem o caso lá. Mentira, mentira. Não tem nada. Deixa eu ver aqui. Charles Goulart, um abraço, meu irmão, mandando para ti. Obrigado, irmão, para ti também. Lenin Viana, dizendo que adora. Obrigado, Lenin. A Neida, dizendo que está um ótimo programa. O Leandro Araújo, Tio Lamba. Ah, Leandro, velho, abraço, irmão. Núbia Lacerda, Tony, manda um abraço. Ah, beijão, Núbia, beijão, Tony. Saudando em vocês. Marcelo Marinho, meu amigo, um grande abraço. Ah, meu irmão, que é esse lá. Abraço, Marcelinho, querido, saudade de ti. E um especial que eu liguei para convidar para participar, porque todas as quartas-feiras a gente vai ter um programa, que foi do Neto Fagundes, que está morrendo de saudade tua. É um querido, Neto. Te mandou um abração e disse que ia assistir o programa, né? Não sei se ele está assistindo. Te mandou um grande abraço. E o que que nós vamos... Lambarinho, o que que a gente vai começar, então? Porque a gente está falando e as pessoas querem ouvir. É, na verdade, a gente veio aqui para tocar, né? Para ficar conversando com o piado, né? Não, mas as pessoas têm que saber um pouco de ti, né? Inclusive, tem uma história com o padre Fábio de Mello, que depois nós vamos contar, com o Sérgio Reis, que depois nós vamos contar. Ah, tu não é... Tu não é Xanga, hein? Com a Ivete Sangalo também, que ela me ligou, né? Nossa! Não, mas daí era engano, era engano. Não, não, era engano. Mas ela me ligou, né? Quero mandar um abração para o Neto. O Neto é um querido amigo. Ele faz parte dessa cultura, do início dessa cultura, porque a nossa cultura é um bebê. Nós não temos 70 anos de música, né? E o Neto era um menininho e eu já acompanhava o Neto, assim, sou muito fã dele. E tenho um carinho muito especial por ele. Sempre nos recebe muito bem no Galpão Crioulo. E é um ser humano encantador, assim, é maravilhoso conviver um pouquinho com ele, assim, porque ele é um... Além de ser divertidíssimo, né? Vou cantar por um abraço. Alguém pediu aí, né? Isso. É um poema do Gusto Teixeira, né? Isso. É um poema do Gusto Teixeira que a gente participou do Festival de Lages. E eu vou batear um pouco aqui. Deu saudade, minha linda, deu saudade Pra dizer bem a verdade Foi assim Era tarde no meu rancho Por salir Te encontrou nessa lembrança Junto a mim Repontou saudades doces Feito um beijo No destino mais amargo Que ela tem Quem me dera esse mate Em outra tarde Toma a dor E alcança tudo Só tem poes que desensírio O diacal Nas que tu descostumeiras Da querência E teus olhos Cornei campo e dominei Me transforme Com os dias Desta ausência Mês passado Minha linda Tu bem sabe O temporal encheu O passo da cruzada E o gateado Que não sabe O que é saudar Por cismado Não cruzou O lado da estrada Eu aqui entre os mates Faço os réus Desses largos Pra enganar a solidão Porque a alma tem Razões desconhecidas Que nos fazem Ser por vezes Correção Quem sabe O tempo Soberano Nas que tu descostumeiras Da querência Nos teus olhos Cornei campo e dominei Me transforme Com os dias Desta ausência Mês passado Minha linda Tu bem está O temporal Encheu O passo da cruzada E o gateado Que não sabe O que é saudar O cismado Não cruzou O lado da estrada Deu saudade Deu saudade Minha linda Deu saudade Por um abraço Por um abraço Poema do Gujo Muito obrigado Gujo Maravilhoso Maravilhoso Maravilhosa Maravilhosa E aí ao longo Da tua Trajetória Tu tens Três Trabalhos Gravados Né Em 2002 Da Floriluna 2004 Buena Vida E 2011 Cena de Campo É isso? Exatamente São 30 anos de carreira E cada 10 anos Um disco Eu tenho um verdadeiro Pavor De estúdio Eu Até não vou usar Essa palavra Eu odeio estúdio Não é assim Mas eu Eu faço tudo Para Bom Tanto é Tu não fica à vontade Tu não fica à vontade Não, não, não Depois que eu estou lá Eu fico Entendeu? O problema é eu chegar lá Eu não Eu faço muita volta Assim O Joca O Joaquim Velho Meu acordeonista Ele tem estúdio Então quando a gente tinha que gravar Que a gente morava em Santa Maria Todo mundo junto Ele levava o estúdio Para o meu apartamento Montava dentro de uma peça Me levava para lá Tomando mate Conversando E chaveava a porta E dizia Nós temos quatro músicas para gravar E tu só sai daqui Depois que gravar as quatro É dessa forma Eu tenho composições Que eu tive Agora Antes desse movimento Toda a pandemia Que a gente teve Em São Leopoldo Lá no Joca No Joaquim E eu coloquei voz De uma canção Que faz em 18 anos Que eu compuse ela E eu não tinha gravado ainda Para mim tudo É para amanhã É para depois Eu tenho esse problema E não tem esse apreço Que é do estúdio O Joca vive Mora dentro do estúdio E eu não consigo Eu não tenho isso Não gosto Tanto é que eu tenho Em 30 anos de carreira Eu tenho três discos Já era para ter feito Feito em Casa Que é um projeto antigo Eu ia te falar agora Sobre isso E ainda não Como é que está Isso Tchê Tchê está como Olho de vidro Parado Está parado Não sei te dizer Quando é que vai voltar E a gente tem Na verdade Eu vou fazer esse disco Porque é uma promessa Minha Para os amigos Que gostam Do que eu faço Só que De hoje em diante A gente Como Existe Spotify E tantos outros lugares Onde tu pode Colocar tuas canções O disco vinil Aliás O disco físico O CD Ele está caindo fora Assim Está caindo fora Raramente tu vê alguém Com CD Os carros Não estão vindo mais Então Só vou fazer Porque Foi uma promessa Que eu fiz Para os meus queridos amigos Que me seguem Há tanto tempo Que eu ia fazer Esse disco Que eu feito em casa Seria o inverso A gente vai trazer O estúdio Para dentro de casa E vai fazer o disco Vai fazer lá No teu sítio? Não 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 sei ainda Eu acho tão engraçado Esse nome sítio Me liga muito Eu estou na campanha É não Lambari Eu digo lá fora É Eu também digo Lá fora A gente conhece Por chácara Que sítio É bem estranho Assim né Eu acho Tem muito a ver Com o estado De sítio Eu não gosto Nessa palavra não É a chácara É a timbaúva É a timbaúva Não O pior é que Se a gente Fala em outros Porque eu já morei Também em outros estados Trabalhando Se tu fala lá fora Diz assim Ah na rua É exatamente É só no Rio de Janeiro Exatamente E eu gosto mais De chamar de chácara né Eu vou lá fora Direto lá fora né É lá fora Quem sabe Até a gente Não faça esse disco lá Eu não sei Não sei ainda Não sei Não tenho a mínima ideia Onde a gente vai gravar esse disco Né Só que dentro do estúdio Não vai ser Tá E aí eu te pergunto assim Eu falei contigo Até antes né A gente Fazer Fazer essa live Tudo Tu dissesse Que a letra Da morena Que nós vamos te pedir Tu fizesses Em 15 minutos Como é que se dá isso Como é que se dá A criação Das tuas letras Não me pergunta Que você não tem Eu acho que se Eu tentei descobrir isso Tu sabe Há muito tempo atrás Tentei descobrir assim Vou machar aqui também Que a gente matei A tua aí Eu aqui E quem tá nos assistindo Cada um na sua cuia Isso aí Com a sua cuia Passem álcool gel Por fora da cuia Viu Por dentro Fica legal o gosto O Fernanda O Na verdade Assim ó Ei o Alzheimer Me pegou O que nós vim falando mesmo Como é que tu compõe Porque tipo A morena mesmo Tu dissesse Em 15 minutos Tu deslanchou É A morena Eu tava na casa Do Frutoso Araújo Em Pelotas Ah Grande Frutoso 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 Araújo É um querido Os fundadores Do Serranos Exatamente Alguns dos autores Do Baile da Nariquinha E pra Pra quem não sabe Ele foi Meu grande incentivador Me ajudou Muito Muito No início da minha carreira Eu tenho uma Uma gratidão Eterna a ele Porque O que ele fez Por mim Muito pouco Muitos Muito poucos Fizeram Sabe Ele Um amigo Que botava a mão no bolso Sabe Eu me hospedava Na casa dele Me levava Eu não tinha um puto pila E eu queria fazer música E ele me ajudou muito Eu sou muito Muito grato a ele Sabe Tenho o maior carinho E respeito por ele E morena Eu compus Na cozinha Da Casa do Frutuoso Atrás do Parque de Tênis Eu não me lembro Como era o nome Daquele bairro ali Do Parque de Tênis Clube? É Do Parque de Tênis Clube Isso Ali que eu compus Morena E a melodia Só que não Não tinha terminado E depois Eu fui a esteio E acabei A melodia Aliás Quem terminou Essa melodia Que Fizou uma parceria Foi O Caco Moraes Que é meu sobrinho A gente acabou Fazendo junto Essa melodia E é minha e dele Essa canção Faz parte da vida Um monte de gente Um monte de gente Conseguiu namorada E casou E achou a Morena Pois é E através Dessa canção E que legal A gente poder Fazer parte Da vida Das pessoas Mas assim No caso Te vem a música Pode vir Um trecho Tu não para Tipo Agora eu vou sentar Aqui E vou escrever Tu não fazes isso Eu produzo Muito pouco Durante o ano Um ano produtivo Para mim Eu acompanho De seis a oito Músicas No máximo Mas também Só sai perla Não 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 é Eu tenho meus lixos Também Todos nós temos Só que os lixos A gente não mostra Que nem as perdidas Eu não vou ter Contar as perdidas Eu vou ter Contar as famílias ganhas Não Eu quero saber Não Todos nós temos Todos nós temos Nossos Porque Até eu mostrar Uma canção Para alguém Ela já passou Pelo crivo Da Mari Pelo crivo Do Márcio Rosado Pelo crivo Do Joaquim Velho Pelo crivo Do Felipe Radins Pro crivo De um monte De gente Sabe E os guris São críticos Se eles acharem Ruiz Não Dizer Tchê Não grato São amigos São amigos Não São parceiros Mesmo Assim E Porque A gente Eu não tenho Muito hábito De ouvir canções Assim Raramente Ouço música Não tenho Esse hábito Eu vivo Da música Nada Tu não gosta Tu não 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 Eu não Eu não Goste Assim Eu vivo Da música No meu Momento De lazer De folga O que Que eu preciso Tudo Menos música Eu penso Assim Respeito Quem ouve música Quem curte Eu não tenho Esse hábito Não tenho E não é Por problema De me influenciar Por nada Nada disso Não é Não é um hábito É que tu passa Fazendo show Também Aí quando tu para Tu vai Descansar Com os ouvidos Até Eu tenho um exemplo Horroroso Até Sabe Tipo assim É que nem um mecânico Levar a caixa de ferramenta Para casa no final de semana Para arrumar o carro Não Então Tudo que eu preciso Nos meus momentos De lazer Assim É Tudo menos música Tudo menos música Então eu não tenho Muito esse hábito E não sou um cara Que pega o violão Todos os dias Ah Tem músicos Assim Educadíssimos Eu digo Educação Horário De estudo Integrado Todos os dias É Isso Os guris Que tocam comigo São assim Eu fico às vezes Uma semana Sem tirar o violão Do estojo E para mim Não tem problema Nenhum Não existe uma fórmula E outra Eu sou músico Das minhas canções Eu não sou músico Que toca com os outros Ah Quer que eu toque uma música Não Não Eu toque as minhas Eu me atrevo A tocar as minhas músicas Eu me atrevo Tá E agora a gente Quer ouvir uma outra Posso eu pedir Posso eu pedir Daqui até o extinto muro de Berlim Pode pedir qualquer coisa Tá Então eu quero Romance para quem chega Ah deixa eu Eu preciso Oferecer romance para quem chega Para os queridos amigos Aqui de Cachoeira do Sul Tá Eles são Os amigos da clínica São Francisco Tá É uma clínica veterinária Eles são Onde Eles tratam Os nossos filas Nossos filas Não tem filas Tem O Índio e a Cambora Dois É eles que ficam latindo Nas tuas lives Não Aquele é o Cimarron É o Pampa Ah tá Mário um beijão Para ti E eles são Os nossos A nossa cuscada Tudo é paciente lá Né Da clínica E a gente quer mandar Oferecer romance Para quem chega Para a Aline E para o Doutor Vinícius Né E a doutora Aline E ela está com 11 semanas De gravidez E a gente vai cantar Parabéns Para ti E para a doutora Aline E para o doutor Vinícius São dois Maravilhosos Profissionais E seres humanos Encantadores Assim Somos Clientes Da clínica São Francisco Aqui em Cachoeira Um plantão Extremamente rápido Um domingo À noite 11 horas À noite A gente chegou lá 11h05 Estava sendo atendido Nosso cachorro Então Só tem a agradecer A gente tem que valorizar Esses profissionais A gente tem que valorizar A gente é muito De falar mal Das pessoas Muito de falar mal Das empresas Que não prestam E às vezes A gente se esquece De falar bem Das empresas Que prestam Um bom serviço Clínica São Francisco Cachoeira do Sul Quem quiser Uma clínica De fome Vai lá Como é isso Para quem chega Poema do Bujo Cachoeira do Sul Um dia teve Se nós a flor Olhava o som Na sangra clara Junto à sangra Do árvoreiro Guardava um beijo Para entregar Quando voltasse E uma palavra Aqui na pô Era o meu segredo Mariano Luna No galpão Cebava o mate Cuidando um bairro Que escarceava Como sal Foi quando A tarde Então Pintou Se deu o tom Era a sua linda Que apontava No portal Rosa Flor Chegou de manso Como o cheiro Notícias boas Brisa E sol E um novo dia Então Com todas Tantas Tuas Que viria Até que o anjo Enche-se de alegria Mariano Luna Mariano Luna Nem capim Seu sorriso Tomou o mate Mas outro Sem notar A sua mão Sobre o ventre Da sua preta Que viria Que viria Que o tempo Te espera Pra entregar Toda alegria Resumiu-se Num abraço E num silêncio A calma Do rincão Que se rompia O canto claro De um barreiro Voltando o rancho Na janela Do galpão Do galpão Foi um cantar De anunciação Terei saber Outro casal Que guia um rancho Naquele Era o destino Que entregava A luz da lua Pra junto a flor Deixar raiz E ter certeza Que rosa flor Pra luta Casa E das mulheres As coisas boas Que esta vida E a restar Maria do luna Já Feio o sol Num rancho E de amansar Um queticinho Pra pirar Agora é só O tempo Dessas flores Que sabem bem Se no certo Das esper Trazerem a vida No sorriso De um pirar Onde outra flor Te chegará Com a primavera Maria do luna Maria do luna Nem capim Seu sorriso Tomou um mate Mas outro Seu dar Passou a mão Sobre o ventre Da sua preta E viu que o tempo Tinha esperas Pra evitar Toda alegria Resolviu-se Num abraço E num silêncio Para a calma Do rincão Que se ouviu Canto claro De um barqueiro Entrando um lanche Na janela Dos galvan Espetacular Vamos emendar outra? Vamos Deixa eu ver Só me dá um espacinho Eu tenho que Agradecer Outro patrocinador Querido Depois eu vou agradecer Também Exatamente Nunca esquecer Nossos patrocinadores A DPW Seguros É a empresa Que nos dá Segurança na estrada E São queridos amigos Um grande abraço A Odavian Lá em Caxias do Sul Me aperta Ah é? Tu é de Caxias? Eu sou nascida em Caxias E vim com 5 anos Pra Pelotas Mas eu me considero Pelotense Tu chegou a comer Comer uva E tomar vinho Em Caxias Antes de ir pra Pelotas? Sim, meus primos Ah não Então tu é Então tu é Caxias Eu tenho vinho lá Eu tenho vinho A DPW então DPW A DPW Seguros Muito obrigado Mesmo os amigos Da DPW Obrigado Em nome Do querido Irmão Amigo Lá De Caxias Querido amigo Davia Muito obrigado Pelo carinho Valeu DPW Posso eu falar de um antes? Mas deve Deve Não podemos esquecer Em quem investe em cultura Quem investe em cultura Isso E que são poucos Eles não se adicionaram ainda Né? É Tem Eu tenho Tem uns quantos amigos Assim Que são empresários E tem um carinho muito especial Com a arte Com a cultura Mas a gente precisa de mais Amigos Empresários Né? Que gostam tanto Das nossas músicas E é tão pouco Né? A gente Fará live No No sábado Ó É uma live A gente vai fazer A partir das A partir das 22 horas No sábado Daqui a pouco Mais vai pra internet Aí a A chamada Se alguém Ou um parceiro Né? Quiser Usar os nossos espaços Ali onde tá A DPW Tá Lá de Neteada São nossos patrocinadores Liga pra gente A gente tem aquele espaço É baratinho Vocês vão estar nos ajudando Nós não podemos mais tocar Nós não podemos trabalhar Então essa é a forma Que a gente tem De levar a nossa música Até os amigos E Ter um ressarcimento Por esse trabalho Né? Coisa como nós Temos o nosso couvert Que a gente recebe nos shows O nosso cachê Né? Então Só que A melhor parte É que os amigos Estão na Na tranquilidade Da casa deles Na segurança Da casa deles Tendo a oportunidade De assistir As canções nossas Que eles gostam Isso é maravilhoso E de contrapartida Nós temos esse espaço Porque esses vídeos Todos São pelo YouTube Nossa live E todos vão pro YouTube E aquilo lá vai ficar Pro resto da vida A marca Que é a empresa Que num momento Tão difícil Tava junto Com uma classe Que foi a primeira a parar E vai ser a última A voltar Não E até Tipo assim Que nem eu falo É unir A tua marca Com Um produto De qualidade De credibilidade Então assim Só tem a ganhar Né? Só tem a ganhar Eu acho assim Que é um investimento Tão pequeno Né? É muito pequeno E E a visibilidade É tão grande Né? Nossa A última live Que a gente fez Quantas pessoas tinham? Olha Ele tá perguntando Pra Mari É Ela Como o meu Alzheimer Me atorvalha muito Então a Mari Seria a minha consciência Assim, né? É Ela também não sabe O meu Alzheimer Mas deixa eu mostrar Então Eu vou ter que levantar Aqui, ó Vou levantar Fica à vontade Ó Olha que linda Minha camiseta Perfeito Perfeito Ó Belíssimo o trabalho Belíssimo Quem me veste É a Maragata E gente A Maragata É muito engraçado Porque a Maragata É de Santa Catarina De Tubarão Vocês acredito E ela une Então o urbano Com o rural E pode ser encontrada Nas melhores Correarias Lojas E ela também Tem um site online Que é o Maragata.com.br Que tu podes Escolher assim Eles têm Maravilhas E agradecer Também A Casa Blumenau Que nos acompanha Desde o programa Anterior Que eu tinha Um programa Entre Nós Que teve Oito anos E agora Com o programa Esse é Santa Catarina O pessoal E aí A Casa Blumenau Tem cama Mesa Banho Tecido Cortina Vestuário Masculino E feminino Ela tem a matriz Lá em São Lourenço Do Sul E a filial Aqui em Pelotas Na Os Olhos Que na Sete de Setembro Um beijo Para a Lise E para o Walter Que são assim Há mais de dez anos Nos acompanhando Então eles merecem Uma credibilidade Exatamente E aí agora Tamo contigo De música O que que nós vamos cantar? Canta Para nós Deixa eu ver aqui Por respeito ao domador Bom Você está exigindo demais Do meu cérebro Ele tinha Ele teria Era para ter Oito gigas Com quarenta Eu perdi dez Eu estou com cinquenta e dois Eu estou perdendo Tá Então canta para nós Morena Já que a gente falou Eu não vou atender Nenhum pedido teu Eu vou cantar uma canção nova Tu me disse que era para fazer O que eu quero Para fazer o que eu quiser Eu vou cantar Morena Sim Eu vou cantar Morena Mas depois Eu vou cantar uma canção nova Que se chama Minha Flor Está fazendo a parte Está fazendo parte de um monte de vídeo Dos amigos Eu fico muito feliz por isso Usem e abusem dessa música Porque E tem outra canção Maravilha Não Canção A canção que a gente colocou Por último no YouTube Agora A minha flor é espetacular Se tu soubesse quantas vezes Eu sonhei com ti Ah se tu soubesse Se tu soubesse É uma canção nova Também Ela está no YouTube já Pode ir lá O pessoal está baixando Está escutando Está montando vídeo com ela Está muito legal Muito obrigado mesmo Essa aqui é Minha Flor Que é maravilhosa Se tu está em casa Tranquilo Com a tua esposa Tua namorada Quer dançar com ela Dança Não tem problema Quer escutar aí Demandada Não tem problema Se eles estão na quarentena juntos Não tem problema Não Se tu começa a quarentena juntos Não pode brigar No meio da quarentena Por isso daí Tu pega o vírus Cervei o mar de novo Minha flor Colhi flores pelos cães Acendi vela para os santos Limpei o rancho O terreiro Minha flor Dei o brilho Nas panelas Abri portas De janelas Para a TV Chega E ao cruzar A cancela Minha flor Teu abraço Demorado A decorar Minha dor Meu coração E o meu rancho Minha flor Fazem festa Em silêncio Ver o nosso amor E ao cruzar A cancela Minha flor Teu abraço Demorava A decorar Minha dor Meu coração No meu rancho Minha flor Fazem festa Em silêncio Ver o nosso amor Ver o nosso amor Trancei um terço De dentes Minha flor Nossa senhora Apareci Abençoando Nossas vidas Sonhei Um rancho Florido Minha flor O volume Que eu vesti Um sorriso Desmedido Pra flor Que vai chegar E ao cruzar A cancela Minha flor Teu abraço Demorado A decorar Minha dor Meu coração E o meu rancho Minha flor Fazem festa Em silêncio Ver o nosso amor E ao cruzar A cancela Minha flor Que eu abraço Demorado A decorar Minha dor Meu coração E o meu rancho Minha flor Fazem festa Em silêncio Pelo nosso amor Pelo nosso amor Minha flor Minha flor Minha flor Minha flor Minha flor Minha flor E aí, tá curtindo o programa, Fernanda? Minha flor E agora a gente tinha falado no Neto No início do programa Ele tá assistindo O Neto é o meu Deus Se o Neto te disse que ia assistir O Neto é o cara Abraço, Neto Obrigado, irmão Ah, ele mandou mensagem Que tá assistindo aí, né? E olha que legal Obrigada, Neto Vamos esperar ele também Vamos ver se ele faz uma live com a gente, né? Neto é um querido É, muito, meu amor Adoro ele E aí, as cidades que estamos assistindo Pinheiro Machado Alegrete Quaraí Torres Caçapava Friburgo Em Santa Catarina Porto Alegre Massachussetes Quase São Paulo Argentina Bagé Catanduva Cacequi Livramento Jaguarão Caxias Blumenau E Cangosul Gente Muito obrigada Não temos nem palavras, né? E tudo graças ao Lombari Muito obrigado Muito obrigada Graças a ti, né Lombari? Convidado Pra lá Que especial, Tchê Pelo amor de Deus Que loucura A outra live do programa Aí vamos fazer diferente Assim, ó Eu te entrevisto daí Pode ser Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo tu tá fazendo esse programa E que tempo tem o programa Entre paisanos Esse programa Existe há mais de 17 anos Mas ele era apresentado O Cristiano Quevedo já apresentou Cristiano Quevedo É uma fera É uma fera Já tá marcado numa quarta aqui O Jari Terres apresentou ele também Tá, mas os gurias não duravam uma semana aí apresentando Botavam pra rua Não Não O Cristiano Quevedo ficou anos Anos É porque era na TV A gente aqui em Pelotas Tinha a TV Cidade Que era uma TV por assinatura E esse programa foi criado na TV Cidade Sim E aí depois a TV Cidade foi vendida Eu comprei a TV Cidade Toma, dinheiro É o que mais sobra É, é Aí fiquei com ela Nós conseguimos passar pra net também E aí eu Peguei o programa Entre paisanos Porque eu já fui primeira prenda Da União Gaúcha Já fui primeira prenda Da 26ª Região Tradicionalista E fui criada no campo A gente tem em campo A família em Erval Então eu não sou a gaúchinha de cidade Que nem tá aí Eu monto Sem cilhar Sem pegar Sem pegar Cavalo Por a unha Quase Quase A gente geneteava em ovelha Geneteava em ovelha Então A gente tem esse Esse Essa conexão Que tempo faz que tu Que tempo faz que tu tá aí Que eu estou com esse problema Quatro anos Mais ou menos Obrigado Obrigado